Eu me chamo Wellington, Wellington Gomes de Oliveira, tenho 34 anos. Sempre fui de trabalhar na luta, na batalha. Comecei cedo aprendendo na profissão de marcenaria. Comecei como ajudante de marcenaria e aí fui aprendendo, desenvolvi, dedicado no que eu fazia, trabalhar, acordava cedo, chegava tarde, tinha vez que eu chegava meia-noite em casa trabalhando. Eu abri uma empresa no ramo de marcenaria e imóveis e as coisas pareciam que iam, mas não iam. Quando eu arrumei um parceiro argentino, uma startup argentina, fechei um contrato para trabalhar, falei, agora vai, agora vai, vai arrebentar, não foi. Com pouco tempo perdi. Apareceu um outro parceiro, vamos trabalhar, agora vai. Perdi também. Começava a ter problema em casa, eu começava a ter problema com a minha família, por quê? Porque começou a faltar as coisas, né? O dinheiro para pagar as contas não vinha. E quando foi o ano passado, eu cheguei para ela e falei, ó, é o seguinte, eu quero me separar. Não dá certo, a gente já viveu junto até hoje. Não deu certo até hoje e não é a partir de agora que vai dar. E eu saí de casa, me sentia fracassado. Olhava para mim e falava assim, você não é nada. Uma cliente falou para mim, você não é nada. Você está pensando que você é o quê? Você não é nada. Só que eu sempre achei que a minha vida era uma injustiça. Como assim? Eu acordo cedo, eu trabalho, eu vou à luta, eu busco clientes, eu busco contratos. Eu estou na batalha e as coisas não funcionam na minha vida. E a minha esposa começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E começou a ouvir a palavra. E eu já tinha uns dias que eu tinha decidido voltar com ela. Não tinha voltado completamente, mas estávamos ali conversando. E eu escutei uma palavra. O pastor estava pregando na televisão. Ela estava escutando e eu também comecei a escutar o pastor pregando. E ele falando desse voto da justiça, que Deus tinha que fazer justiça na nossa vida. E ele citou as promessas que tinham na Bíblia e que Deus tinha preparado para mim. Mas para eu obter essas promessas, eu tinha que ser justo com Deus. E ele falava assim, você está cansado de sofrer? Você está cansado da sua vida sem essa injustiça que é hoje? Então, meu amigo, vem para o altar. Eu falei, eu vou para esse altar também. Então, eu comecei a viver uma vida de sacrifício. Eu fiz um sacrifício de vida no altar. É nessa campanha que Deus vai fazer justiça na minha vida. Ou é agora, ou é nunca. Eu estava cansado de lutar com as minhas próprias forças, de dar murro em ponto de faca e as coisas não ir. Eu sabia que eu tinha que depositar no altar a minha vida. Porque até então eu tinha depositado minhas forças em pessoas, em parceiros e não tinha ido. Cada passo que eu dava em direção ao altar, eu estava falando com Deus. Eu só tenho que mudar a minha vida. Eu só tenho que fazer justiça. Eu estou cansado. E tinha uma certeza dentro de mim que Deus estava recebendo aquele meu sacrifício. E ele tinha atendido a minha oração. Desci com certeza. Com certeza de que Deus era comigo. De que ele tinha se alegrado com a minha oferta de sacrifício. Que ele viu que tinha sido sacrifício. Não tinha mentira. Eu tinha colocado ali toda a minha vida. Foi uma oferta justa. Eu fiz uma oferta de justiça. Uma oferta de... Minha vida eu coloquei naquele altar. Deus enviou mais do que eu esperava. Eu não conseguia o dinheiro para me pagar as contas daquele mês. O que veio nas minhas mãos era para pagar a conta de três, quatro meses. Porque Deus tinha enviado clientes para poder me sustentar, para poder manter. E os parceiros que ele enviou para mim, sabe? Foi mais do que eu esperava. Não tem como multiplicar o que eu dei no altar pelo que Deus me deu em troca. Não tem como fazer essa conta, porque foi muito mais. Até brincava com a minha esposa. Eu falei... É, realmente... Deus não deixa... Não fica devendo nada para ninguém, né? Ela falou... Tá vendo? A gente tem que continuar plantando no altar. Deus restaurou o meu casamento. A gente tem paz em casa. Eu e minha esposa, a gente se dá bem. Eu tenho... Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele me deu o Espírito da Justiça. Que é o Espírito Santo. Que é o que hoje me mantém. Que é o que me dá paz. Que é o que me dá... Se não fosse pelo Espírito Santo, pastor, não estava nem aqui para voltar. É o meu bem mais precioso. Desculpa. Eu devo tudo a Ele. Eu devo tudo ao Espírito Santo. Eu não troco Ele por nada. Não troco Ele por nada. Por nada, nem por ninguém. Ele é o primeiro para mim. Primeiro e único na minha vida.